Para a noticiária internacional, a Finlândia acredita que a Rússia pode cortar o envio de gás para o país nos próximos dias. O comunicado divulgado pela principal companhia de energia finlandesa alerta sobre a possível suspensão do serviço entre sexta e sábado. A empresa estatal diz que o risco da interrupção é alto. Embora a Rússia tenha negado na semana passada que iria cortar o fornecimento de gás, os finlandeses se recusam a pagar pela energia em rublos, a moeda oficial russa. A data limite para que as companhias europeias concordem com os termos impostos pelo governo de Vladimir Putin termina na sexta manhã. A Finlândia não usa o gás russo para aquecer casas e comércios, mas o recurso é essencial para a indústria nacional. O comércio energético cresceu quase 300% na comparação com o ano passado.